. Falamos aqui ontem sobre o último levantamento da Secretaria Estadual de Saúde sobre as arboviroses no Estado. Em comparação com os últimos anos, o registro é de queda de casos. No entanto, uma coisa preocupa a CESAP. Os números atualizados mostram redução de casos de dengue, chikungunya e zika no Rio Grande do Norte. Mas antes de comemorar, é preciso levar em consideração o alerta feito por parte da Secretaria Estadual de Saúde. A subnotificação de casos é o que pode estar por trás dessa realidade. Acreditamos que a questão da pandemia, né, da Covid, ainda não trouxe a normalidade para as secretarias municipais e os serviços de saúde notificarem os casos de arbovirose. Nós acreditamos que existe uma subnotificação, né, devido ao contexto pandêmico, existe uma subnotificação. O balanço com dados atualizados até 28 de setembro de 2021 mostra que foram 5.413 casos de dengue, sendo que 2.231 foram descartados, 945 confirmados e 3.182 foram registrados como diagnóstico provável para a doença. Foi registrado apenas um óbito. Após essa data, 28 de setembro, o Estado registrou uma segunda morte por dengue. A chikungunya aparece com o maior número de casos, 1.285 confirmados, 4.734 notificados. Os demais foram descartados ou classificados como diagnóstico provável para a doença. Não houve registro de óbitos neste ano. Já em relação à zika, o levantamento aponta 577 casos notificados, 139 confirmados e 264 descartados e ainda 313 com diagnóstico provável para a doença. Um fato que chama a atenção é o de que em todas as arboviroses foi registrada a maior ocorrência em mulheres. Diante dessa realidade dos casos e da subnotificação, o sinal de alerta continua aceso. É preciso continuar mantendo todos os cuidados de combate e de prevenção em relação ao Aedes aegypti, principalmente porque agora os estudos demonstram que o mosquito, ele se desenvolve não somente em água parada e limpa, mas também em água suja. Até um tempo atrás, cientificamente era comprovado que o Aedes aegypti só se proliferava em água limpa. Recentemente tem vários trabalhos mostrando que em águas sujas ele se prolifera muito bem. Então a gente tem que ter, a população tem que ter o seu autocuidado de procurar assistência e de cuidar do ambiente. Principalmente no caso das arboviroses. Quando a gente fala arbovirose, a gente está falando das arboviroses urbanas, que é dengue, chikungunya e zika. Porque existem outras arboviroses silvestres, mas que não tem tanto impacto epidemiológico como essas três, com o qual nós convivemos já há bastante tempo. O último alerta que envolve novamente a atuação do sistema de saúde é o cuidado com a zika em relação às mulheres grávidas. A gente chama atenção para que a gestão municipal de saúde, as autoridades municipais, olhem para essas mulheres. Temos muitas notificações de mulheres e que podem vir a ter crianças com não só microcefalia, como outras malformações genéricas. Acompanhe essas mulheres. E assim, depois que essas crianças nascem, a gente precisa acompanhá-las também. Ver a perspectiva de vida e a qualidade de vida dessas crianças. Essa é uma arbovirose que, depois que passou a onda, está um pouco silenciosa, mas que causa muito transtorno às pessoas afetadas. Acompanhe essas mulheres. Acompanhe essas mulheres.